991 11 14 43, 991 11 14 43, mande a sua mensagem, qual cidade você é, qual bairro você está, eu vou falar aqui no Balanço Geral. Primeira mensagem comigo aqui, Valber. Oi, Saulo, boa tarde, aqui é o Enzo de Teoflotone, a minha mãe não perde um programa seu. Gostaria de mandar um abraço para minha mãe, a Eva, esses são eu e minha sobrinha, Rafaela. Alô, Enzo, Enzo, obrigado, viu? Obrigado pela mensagem, um abraço para você, querido. Deus abençoe você, sua mãe, dona Eva, e também a sua sobrinha, Rafaela, Enzo, e a sobrinha, Rafaela, na foto, assistindo o Balanço Geral de Teoflotone, Eva, Enzo e Rafaela. Obrigado pelo carinho da audiência. Próxima! Oi, Saulo, boa tarde, sou a Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria de te parabenizar por nos alegrar no Balanço Geral. Mando um abraço para toda a minha família e meus filhos Alex e Alexandre, que moram nos Estados Unidos, e para a Adriana e a Andressa, que moram no Rio de Janeiro. Você e sua equipe são nota mil! Eu e meu esposo José João, estamos ligados no Balanço Geral. Obrigado, dona Maria de Fátima. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para a senhora, um abraço para os seus filhos. São eles, Alex e Alexandre, que estão nos Estados Unidos, e a Adriana e a Andressa, que estão no Rio de Janeiro. Todos assistindo o Balanço Geral pelo facebook.com.br. Obrigado, dona Maria de Fátima. Próxima! Oi, Saulo, sou de Divinolândia. E queria que vocês mandassem um abraço para toda a minha família, inclusive para o meu pai, o Geraldo. Quem pede é a Mary. Mary! Manda um abraço para ela e também para o pai dela, seu Geraldo, Divinolândia de Minas. Seria isso? É, Adelaide! Banca! Cravou! Divinolândia de Minas, a Mary e também o pai dela, o seu Geraldo. Um abraço para vocês todos aí que estão assistindo o Balanço Geral. Próxima! Boa tarde, Saulo. E a todos do Balanço Geral, gostaria de desejar parabéns para a minha tia, Josiele, e para a bisavó paterna dos meus filhos, dona Francisca. E um beijo para a minha mãe, Josilene, Cristina, meu pai, Gilmar, e meus filhos, Matheu e Adriano. É a Sara Kellen que escreveu para a gente aqui no Balanço Geral. Um abraço para você, Sara. Um abraço também, um parabéns para a tia dela, Josiele, para a bisavó paterna dos filhos, dona Francisca. Um beijo para a mãe dela, Josilene, Cristina, para o pai, Gilmar, e os filhos, Matheu e Adriano. Todos assistindo o Balanço Geral. Obrigado pela mensagem e pelo carinho da audiência. Próxima! Boa tarde, Saulo. Um ótimo programa. Sou o Tião do Santa Rita. Mando um abraço para a Eva, o amor da minha vida. Valeu, Saulo. Tião do Santa Rita, um abraço para a Eva. Faz coraçãozinho aí, meu filho. Um abraço, Tião e dona Eva, assistindo o Balanço Geral. Próxima! Boa tarde, Saulo. Sou o Wesley e moro no estado do Espírito Santo, mas estou de viagem aqui em São José da Safira. Queria que você me enviasse um salve, um abraço para toda a minha família. Todos os dias assistimos o Balanço Geral da TV Leste. Salve, Wesley! São José da Safira, ele que é do estado do Espírito Santo. Obrigado, querido, pelo carinho da audiência. Deus abençoe você. Muito obrigado, Wesley! Próxima! Boa tarde, meu amigo Saulo. Estou sempre ligado no Balanço Geral. Falo de Revers do Belém. O Balanço Geral é o melhor jornal. Um bom trabalho para você e para toda a equipe. Dudu, de Revers do Belém, sempre assistindo o Balanço Geral. Obrigado, fera! Dudu, próxima! Opa! Saulo, boa tarde! Sou o Fabrício de Governador Valadares. Estou ligadinho no Balanço Geral. Manda um abraço para nós. Um abraço, Fabrício de Governador Valadares. Um abraço para você. E todo mundo está aí com você assistindo o Balanço Geral em Governador Valadares. Próxima! Boa tarde, Saulo. Manda um beijo e um abraço para a Laura e para a Soraia de Governador Valadares. Sou o Lúcio. Alô, Lúcio! Obrigado! Alô, Dona Soraia! Alô, a família do Lúcio que está assistindo o Balanço Geral. A Laura e a Soraia. Lúcio, obrigado pela mensagem, querido. Deus abençoe você e toda a sua família. A Dona Laura e a Soraia.